Vem passar um sábado inteiro com a gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez nesse dia. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificações e já curte esse vídeo logo, porque eu sei que você vai gostar. Eu tinha acabado de acordar aí e vi que o pai do Paco já tinha limpado o cercado dele, graças a Deus, e fui logo preparar o café da manhã. Hoje eu tô oferecendo de verdura escarola. De legume eu tô oferecendo pepino, eu sempre tiro essa semente e também vou oferecer pimentão vermelho. E olha que lindo, gente, formatinho de coração. Mas não vou dar um coração inteiro pro Paco, não vou dar só a metade, porque eu acho muito pimentão pra ele. Como sempre, eu coloco aquela aguinha morna pra quebrar o gelo dos alimentos e bora oferecer esse pratinho lindo pro Paquinho. Olha só como ele devora tudo. Assim que ele acaba de tomar o café da manhã dele, ele já corre pro feninho e ali fica um bom tempinho. Na parte da manhã também eu ofereço um pouco de capim pra ele, sempre é bom, aqui não pode faltar, gente. A gente toda semana vai atrás de capim pro Paquinho ter capim fresco todos os dias. Aí já é hora do almoço, ele tá comendo a primeira porçãozinha dele de ração. A ração que eu ofereço é anotrópica, tá? Da caixa verde. Depois que o Paquinho comeu ração, ele tirou vários cochilinhos ao longo da tarde, comeu feninho e a gente ficou assistindo o filme. Aí nem mostrei muito pra vocês porque não tinha o que mostrar, né, gente? Essa hora já é mais de tardinha, tô higienizando mais capim pra deixar pro dia seguinte. E agora bora trocar essa forração, geralmente eu troco as quartas e domingos, só que não ia dar tempo de trocar domingo, eu acabei trocando no sábado mesmo. Vou deixar aí os videozinhos que eu gravei desses momentos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forração trocada, tudo bem limpinho, feninho, fresquinho e eu já cobri algumas áreas com pano já preparando pra ir dormir. Capimzinho já tá higienizado, tô deixando aí nesse pano pra poder escorrer a água, vou aproveitar e levar um pouquinho pra Paco comer. Ele ama esse tapetinho de microfibra, gente, olha, já tá dormindo nele. Antes de dormir também eu ofereço o remédio, né, ele já tá se recuperando aí da crise de diarreia que teve, mas aí tá nos últimos dias de medicamento. Aí a gente sempre dá a noite. E agora tá na hora de finalizar o dia, né, todo mundo ir dormir, eu sempre deixo mais capim pra ele comer à noite e deixo a última porção de ração também. Janelas fechadas, cercadinho coberto, ele tá bem protegido do frio que tá fazendo. Não tá fazendo tanto frio assim, mas tá protegido. E é isso, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros tutores de porquinhos da Índia. E até o próximo vídeo.